E eu te divinco na cidade, e eu to perdido de quase século no tiroteio. Calma aí, aqui em volta, aqui tudo, é a praça da matriz. Matriz? É que tu ideia aqui que é a praça da matriz? Tá vendo? Uai papai, eu to até vendo agora, agora com o motor eu to vendo. Mas impossível não ver o trem. Olha que beleza. Olha que maravilha. Mas que igrejona mais bonita. Essa aqui é a igreja da matriz. Essa aqui é o quartier. E eles fazem os meninos virar homens. E aqui é, compadre? A placa lá daqui. Só passa por aqui, compadre. Eu dei uma fugida, né? Mas chama pra lá a municipal entre rio. Mas não tomei rio, compadre? Até hoje eu tenho essa dúvida. E fala Henrique, deu-se ele, compadre? Deu-se ele, deu-se. Mas pois é. Que a prefeitura... E corta pra arriba... Chega, pai. Para de cortar, pelo amor de Deus, porque senão eu não vou chegar inteiro lá não. Você não faz o negócio? Você marca esse rumo. A hora que você for, você vai. Você não fica perdido, pai, não. Então tá, compadre. Não, compadre. Que que é isso? Depois de tanta explicação que o senhor me deu, que se eu ficar perdido, eu sou doido. Ah, então tá bom demais, compadre. Mas foi bom demais, compadre. Então tá. Vai lá se canto. Até mais, então. Falou, fulano. Até. Até. Mas onde é que eu vou mesmo, rapaz? Vou pra cá mesmo.